Que saber, dane-se. Ô, ô, qual é, Dean? Não, não, qual é a sua, Sam? O que vamos fazer? Vamos caçar um fantasma. Fantasma mesmo? Quem faz isso? Nós. Nós, tá. Olha, é por isso mesmo que nossa vida é um porre. Fala sério, a gente caça monstros. Que droga! Gente normal vê o monstro e vai embora. Nós não. A gente vai atrás da coisa que quer matar a gente. Hã? Como é a gente? Sabe quem faz isso? Gente doida! Nós! Somos insanos! E ainda por cima tem uns quatro ruins, comida barata, as gastronômicas com gonorreia. Quem é que quer essa vida, Sam? Fala pra mim! Você quer mesmo ficar preso comigo dentro de um carro oito horas por dia, todo dia? Eu acho que não. Eu dirijo muito rápido, ouço mesmo cinco CDs, separar, separar, separar. Eu sou um porre, eu sei disso e você? Você tem gases. Você come repolho e fica podre. Toma. Tô fora. Roldim, aonde você vai? Fica longe de mim, Sam. Porque pra mim chega. Chega de monstro, de cães do inferno, de mal de fantasma e da droga do apocalipse. Pra mim chega. Fui. Fica longe de mim. Fica longe de mim. Fica longe de mim. Fica longe de mim. Fica longe de mim.